Ei, vai nesse negócio aí, vai nesse... Vai falar do... Aonde? Pega esse negócio aí, pega esse negócio ali, Tonho. Ah, aqui? A gente vai te deportar, véi. Eita porra! O que vocês tão falando? Tipo, ô Tonho, quando tu chegando na roupa... Tá ligado essa roupa que tu tem que pegar, que é 10 mil de XP? Sei. Se tu não conseguir, na próxima temporada tu pode continuar fazendo, sabe? Ah, não pode crer. Aí fica bem mais fácil. Aí fica massa. Só tem que terminar, chegar na categoria 100, aí tu tá de suave. Bora isso. Eu cheguei lá em 86, 87, essa porra. Bicho, mano. Já dei vestido caindo aí. Eu nem jogava direito, tá jogando muito no Aliprem. Aham. Mano, eu nunca consigo baixar o rolê pra ele, não sei porquê. Vem cá. Vocês tão ouvindo eu quebrar as coisas? Daqui onde eu tô, não? Da minha ATV. Ah, sim, da ATV, não. Matei um cara aqui, vou... Pera aí, não finaliza não. Tem cara, tem cara aí? Opa, então tem mais aí, calma aí. Já matei. Não, mas tem mais aqui então, pô. Não, espade. Pera aí, pera aí, clope. Pera aí, clope. Ah, que eu mandou uma granadeira. Também queria matar um depois. É, missão. Se derrubar outro, você tá na calma também. Me dá a pump aí, depois eu resolvo não. Me dá a pump aí. Me dá a munição. Me dá essa aí, eu te dou a pump. Caraca, eu juro. Pô, desça a arma aqui, velho. Tá doido. Ó o carrinho de golf, carrinho de golf, cheguei. Pega lá, pega lá, não dá caramba. Vou nas costas, vou nas costas. Vai, vai, vai. Boa demais, velho. Ô, como que bosta esse five que você quer aí? Ei, vai nesse negócio aí, vai nesse... Vai, vai lá. Aonde? Pega esse negócio aí, pega esse negócio ali, tem. Ah, aqui? A gente vai teleportar, velho. Vai, 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 vai. Eita, porra, teleportou com o carro, mano. Eita. Sobe. Deixa eu lute ali, deixa eu lute ali. Aqui tem lute. Bora lá, voa. É, é só baixar, pô. É padrão, normalzão, pra achar. A coisa da minha nunca pega, velho. É só ter o GTA instalado, depois eu baixar o five, velho. Faz tudo sozinho. É mais energia. Tá vendo o baú aí, tá vendo o baú aí. Eu falo que é porque eu pensei que pode ser ruim, velho. Roda no ultra do ultra. O seu roda no ultra? Aham. Ah, então... O problema é você, então. Não é pra você não. Tá chegando o carro. Carro. Ou pegar o nosso carro, ou... Passar direto. Ah, tem um sniper aqui, ó. Tem sniper aqui. Eu quero, quero. Peguei. Ah, tem um carro aqui. Cuidado disso. Ondão aí, dão, escurei. Alguém tem bala pequena aí, pra me dar? Bala pequena, deixa eu ver. Tem, tem, cheguei. Cadê o tu? Ó, o clock, vem cá. Ó, carro. Ah, não, deixa. Já pegou ele. Ô, o clock é ele. Tem que ter bala pequena aí, cadê o tu? Cadê o teu? Cadê o teu? Tá lá embaixo. Meu sorte, né? Fica aí. Humilde. Nossa. Ô, mano, nunca vi o jogo terminar aqui. Deserto. Criamato. É a primeira vez que eu tô pisando no deserto. Não é deserto não, aqui é Dubai, dá licença. Dubai, pô. Isso aqui é Marrocos, ó. Dubai, pô. Dubai. Não, a água do rio daqui é mó bonita. Aí, caralho. Coisa essa árvinha aqui. A água do rio aqui é muito bonita. Tá dando muito mais de madeira, bô. Se tocar no caco, será que toma dano? Ó, vai cair. Vai cair aqui. Tá caco, não dá muita madeira. Vamos falar nisso. Não tô vi árvore nenhuma pegar madeira ainda. Deixa eu pegar aqui madeira. É muito alto. E aquela canoa ali, será que é funfa? Não, não. Podia, né? Se a canoa não vira... Também, também, também. Ah, tem uma doze aqui. Bora pegar o carro e vou lá em cima. Vai embora a pistola aqui, eu não quero você. Roubaram o nosso carro, pivé. Ah, não, deixa lá na cidade. Ah, sim. Não, é que eu vi um cara passando de carro aí, então, eu acho que ia roubar assim. Roubaram o carro. Não, deixa na cidade aqui. Deixa na cidade. Ali, ó. Falei, pô. Dá licença. A minha... O carro da polícia ali, será que funciona o carro da polícia? Não, não. A pequenora? Alô! Alô! Vai embora. Qualquer coisa é só lança e granada, só, filho. Só na cabeça, só. Só nos drifts? Eita, porra, tem nitro? Tem. Fica muito tempo fazendo drift, tá ligado? Daí, adicionar nitro. Ah, sim, pode querer. Bora pegar o outro, que o drift vai mais devagar. Eu pareço um bilhão estrada, não é? Uh, quase que eu peguei um ali. Errei. Isso. Perde vida, não, será? Perde, 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 perde. Dá pra tropear o cara, matado. Perde? Será que dá pra acertar um tiro de sniper no carrinho? Dá, dá. Aí tem que ser... É melhor que nem. Alguém já passou por aqui. Ó, tem cara aí, tem tiro aí, eu vi. Tô vi tiro de sniper. E tem que ser... O cara aí, não... Tô vi sozinho, eu tô... Tô vi sozinho, eu tô aqui... Tô vi sítio de sniper. O meu feio dele, o meu feio Que isso? Que porra é essa? Eita porra, quer derrubar a ponte? Que porra é essa? Vai, 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 vai! Pra esquerda! 3,2,1 e já! Sai pra direita! 3,2,1 e já! Aí tem que ir junto com o carro Eu vou pra esquerda, vou pra esquerda Direito Pra esquerda não virou Direito Esquerda Direito, esquerda, direita Ah, porra, aí já Não subiu tudo Reboladinha, reboladinha, reboladinha Ah, 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 ah Cara, tem que pegar madeira Nossa, não desse jeito, né O carrinho tá com metade da vida só Já tá quase morto Melhor a gente sair Pra gente tomar um tiro, o carro explode Você sabe, a gente morre, né A gente vai morrer Esse carrinho vai explodir Olha o cara aí, para, para, para o carro A gente vai morrer com esse carro Vai ler, vai ler Ah, tem três, tem três Opa, opa Garotinhos Esses garotinhos estão com raiva, mano Esses garotinhos estão com raiva Vamos jogar na granadinha deles Deixa aí, deixa aí, deixa ele explodir Mais em cima de você Em cima de você Morreu Morreu todos Batei um na granada Eu também matei um na granada Já fiz na emissão Ué, não contou na emissão, só conta depois que acaba Relaxa, relaxa, conta, conta, conta Ah, senhora É que não aparece a vez, tá ligado? Pode crer Pera aí, leva o cheio de aí Ah, eu tô levando Toque em mim não Que eu tô brava Tá ali na mesa a coxinha Pra vocês O refrigerante na geladeira Tô sem madeira, boy Tô com 800 Pô, falta duas missão pra tu ainda, Gustavo Duas Caralho, faltam só duas, véi, daquelas? Não, pra mim falta duas Falta duas Ué, vocês tão jogando desde que hora? Seis a man? Assim que lançou, 5 horas da manhã Eu tava acordado aí pra bicar Ah, eu tô com 999 madeira, mano Agora que eu fui, véi Dá uma mochilinha de Gustavo Vocês tão sem madeira aí? Dá licença, né? Pós-a-choque, Pinky, Barbie, tamo junto Vocês tão sem madeira? Tô só com 800 aqui, mano F*** you Bora pegar o carrinho, pô Ah, aquele carrinho lá tá morto já, fi Se a gente tomar uma bala, ele explode Acho que aqui tem Tem um raiozinho aqui Aonde? Bom demais Cadê, cadê o raio? Ah, lá embaixo, lá embaixo My front, tem people My front Ok Vou pegar um negocinho aqui Vou em cima dele Esse MG aqui Cara, isso aí avisa pra todo o Brasil, véi Que coisa que você tá indo? Ontem o raiozinho, mano Tu pegou isso aí Aqui, aqui, ó Tô indo nele Fechou Só porque ia chegar no desgramado, fechou Acho que ainda não, fechou Ainda não, tem um inútil à frente, ó Peguei Tá, peguei Matei mais um na granada Tem people comigo Tem people comigo aqui Tô indo nele, tô indo nele Tô indo nele Ah, fechou, mano Mura fora Derrubei, derrubei Boa Será que eu tenho outro? Ah, vai explodir Tô querendo fazer uma parada, mas esse cara não deixa E ele, e ele, e ele E eu tiro no cara, tá com o bota Falta cara, seu filho da puta Caralho, mano, os caras não param não, velho Como que eu vou dar um tiro de snap ali? Derrubei esse filho da puta aí Focou, Brian, focou, Brian, focou, Brian Focou, Brian, focou, Brian Focou, Brian Focou, Brian Meu Deus, o cara tá muito rápido Vou derrubar essa puta aí Tá morto Ele vai cair, ele vai cair Morreu Nossa, foder Tá lá embaixo ainda Ah, mais, mais Tem mais lá Embaixo, embaixo, tá embaixo Tá embaixo Tá embaixo de vocês, embaixo Tá aqui comigo, tá aqui comigo Tá, deitou Vocês de bala, cara Cadê o cara? Eu preciso de bala, mano Vocês tão pegando tudo, velho Eu tenho um bala Tem bala ali Bala de... Três oitão, não É... Isso não é... De M4 Isso lançou 112, mano Por que que essa porra... Cadê a minha 12, mano? Aqui, ela aqui Aí, boa, boa Toma aqui, nem tô usando M4 Pega aí, ó 400 aí pra tu, vai lá Puta que pariu Eu vi uma 12 dessa aqui, boa Bala de rocket, bala de rocket Acho que deve ter passado O bala de rocket também queria alguma Tu tem bala de rocket? Eu só tenho três Você tem quantas? Você tem quantas? Você tem quantas? Três... Uma no frente e três na... Ah, então tem mais que eu, tá bom Fica dividido Tá suado Ah, você tem o tiro de neto Ele não caro, cara... Caralho, morra Deixa eu ver naquele loot ali Ser uma 12 Parece que é uma 12 melhor Que essa minha Oh, oh, carrinho, carrinho Chega aqui, chega Calma, eu quero ver minha 12 Minha 12, minha 12 Minha 12, minha 12 Ah, não, já tá fechado Minha 12, a doida Suzinha Minha 12 melhor Doze deu muito Essa doida Só no controle, pivete Tudo só no controle Só no controle Carrinho ali? Você viu o carrinho? Ah, o carrinho ali Onde? Onde? Ali é onde, boy? Ali... Ah, ali é... Porra Caralho, o cara da tiro Não falou onde é, mano Quinze, rapaz Quinze, tá vendo? É... Três, cara Três, cara É... É o que a gente quer Quer se esconder e deixar as características aí, tá? Não, a gente mata esses três aí E vai ficar só um só, porra Certei o carrinho aí Matei o carrinho do cara Ah, dá esse carrinho no inferno Porra Vocês tão vindo, tão vindo É... Acertei o cara Só que ele queria ter certeza Ui... Então... Batei um, batei um Um granadinho pra eles Não vou puxar não Bora puxar, bora puxar Bora puxar, bora puxar Ui... Joga que ele ali, ali ó É ele mesmo Boa Tá curando, mano Tá curando Vai, 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 vai que eu tô dando cobertura Vem me perguntar comigo Vai, 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 vai Vou, caí do alto Cadê? Cadê? Ah, cai cadê, cadê, cadê? Que caixinha, caixinha Calma, calma, agora o outro ta aí do seu lado Ele ta me enganado, ele vai te curar Ele vai te curar, vai logo Ta embaixo de você, embaixo de você Boa garoto Aeeeeee Caralho Ainda bem que eu gravei essa partida Até oito, pivete, boa demais, bota oito, aviado Easy, easy Tchau 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 Tchau